Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai, nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas dicas sobre como desenhar árvore mais no estilo anime, tá? Algo mais estilizado, um pouco aí Studio Ghibli. Vou deixar aí dois pincéis na descrição pra você baixar que vão te ajudar bastante nessa questão. E bora direto pro que interessa, de forma bem simples e didática. Primeiro eu vou trazer esse arbusto aqui, tá? Vamos lá, aqui é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que definir e identificar aqui pra entender como que vai funcionar. De forma bem simples mesmo, tudo vai ser dividido em três partes. A primeira é a nossa base. A base seria o quê? Seria essa estrutura aqui, ó, a estrutura inicial que vai moldar a nossa árvore, tá? O nosso arbusto, enfim. A segunda seria a forma. Qual a forma que isso aqui vai ter? A forma e a base vai ser um pouco confundida, tá? Mas não tem problema. Mas a forma, aqui eu vou definir, por exemplo, de onde essas formas desses blocos aqui vão se separar. Então eu tenho a base aqui de vermelho, vou pintar aqui de outra cor. A base de vermelho, a forma aqui de azul, né? Essas, os galinhos aqui, mais pra frente, mais pra trás, as moitinhas, né? E os detalhes, que são essas folhagens aqui mais altas, tá? Então vai ser basicamente dividido assim. Base, forma ou volume, interprete aí como desejar, e luz ou detalhe. Letra linda e maravilhosa, mas o importante é que você entenda isso aí. Beleza, na prática, como que isso aqui vai comportar? Isso é o seguinte, bem simples pra você. Seleciona um tom de verde assim, um meio tom, tá? Mais ou menos dessa forma. Então vamos lá. Vou separar uma camada aqui e vou chamar essa aqui de forma, tá? Ou meio tom. Com essa forma, eu vou simplesmente... Aqueles brushes lá vão facilitar demais, tá? Tem brushes pra você lá. Confere, baixa eles e testa. Vou fazer aqui essa estrutura, vou deixar até mais escuro. Esse brush meu, ele tem um efeito aqui que ele vai fazer alguns tons mais claros, alguns mais escuros. Mas isso aqui é, de certa forma, irrelevante. Então ela vai ter mais ou menos esse formato. Você pode definir o tronco primeiro, tá? Você pode definir as folhagens, você fica realmente livre aí pra fazer. Eu vou fazer as folhagens, porque elas são mais complexas, depois o tronco a gente vai emendando aqui. Fazer de forma bem simples. A segunda etapa, você pode separar. A gente já tem essa base, na verdade, né? Aí a gente pode separar pra fazer os tons mais escuros que vão auxiliar aí na definição da forma desses volumes. Então vamos lá. Vou pegar aqui um tom mais escuro, você pode fazer em três tons, tá? Vou separar uma nova camada. Aqui vai ser sombras. Ou se você quiser, dependendo, pode ser mais fácil pra você, você pode fazer a luz primeiro, tá? Isso aqui também vai auxiliar nessa questão. Então, por exemplo, eu vou pegar um tom de verde mais claro, um pouco mais amarelado, pra fazer algumas luzes. Então vamos lá. Mas não vão ser luzes tão exageradas, tá? Vão ser algumas luzes mais marcadas assim, ó. Olha só, coisa bem simples, que já dá uma diferença enorme, tá? Então eu vou definir algumas aqui, pra ir criando esses relevozinhos. Aí depois tem uns detalhes, aí você pode adicionar mais camadas, mais sombras, mais luz. Você pode usar só três camadas. Três camadas, eu me refiro assim, né? Não só camadas aqui, como por exemplo, uma de meio tom, que seria esse aqui. Uma mais escura e uma mais, uma de luz, né? Que seria essa aqui que eu tô utilizando. Ou você pode usar quatro camadas, ou colocar uma luz mais clara, que é essa daqui que eu tô elaborando. Então eu vou fazer aqui mais alguns detalhes. Mais alguma dessas formas, e aí já vai facilitar pra você ter o entendimento aqui da próxima etapa. E você também tem que definir o ponto de luz, né? Onde tá vindo esse ponto de luz. No caso aqui, a principal é canto superior, né? Tá vindo de cima, mas principalmente do canto superior direito. Então aqui eu vou ter algumas luzinhas a mais, né? A gente pode jogar umas mais clarinhas assim, espalhadas. Beleza, então aqui eu tenho basicamente dois tons. Deixar esse tom de verde aqui nessa de baixo, só um pouco mais escuro, pra gente ter um contraste mais legal. Muito bem, tom claro, tom escuro. Eu posso adicionar um terceiro, tá? Um terceiro e um quarto, caso eu deseje. Então eu vou adicionar um terceiro aqui. Eu vou pegar um tom ainda mais claro, vou puxar mais pra amarelo. Ó, bem clarinho. Esse aqui tá bem mais pra amarelo mesmo. Deixar assim. E vou criar aqui detalhe, ó. Detalhe. Esse detalhe aqui é a luz final, né? Esse aqui dá um charme muito legal. Ó. Vou colocar só em alguns pontinhos. Posso jogar até mais claro, mais amarelo. E aí depois a gente pode fazer uns vazados também, alguns buracos. Ah, mas você faz alguma confusão. Às vezes você chama a base de forma, a forma de luz. Acaba que isso acontece um pouco, porque são termos técnicos que eu busquei aqui encontrar, né? Só pra te passar esse conhecimento, pra apresentar. Mas você pode chamar do nome que você quiser. O importante é que você entenda só essa divisão. Inclusive eu vou até revisar aqui novamente, ó. A gente tem a forma da árvore principal, né? No caso, a base. Vou chamar igual, vou chamar no nome inicial. A gente tem a base, certo? Depois a gente tem o volume e a forma, que são essa luz aqui inicial. Renomei o nome da alheira ali. Então a gente tem o volume, a forma que ela vai ter, né? Então a gente tem a base, tem a forma. E por fim a gente tem os detalhes ali, que é a luzinha final, que é o que vai dar o charme, né? Um aspecto assim mais tridimensional pra essa árvorezinha aqui que a gente tá trabalhando. Muito bem, depois que a gente tem isso aqui tudo separadinho, se você quiser, você pode mesclar. Mas eu não vou mesclar porque eu vou fazer o tronco acima dessa base, tá? E a gente pode fazer uns vazados também na árvore. Por exemplo, a gente pode criar uma máscara ou vir nessa base aqui mesmo e apagar, ó. Você pode utilizar a própria ferramenta desse pincel que a gente tá usando pra fazer alguns pontos vazados, tá? Pra não ser uma árvore tão cheia, né? Então a gente pode utilizar esse aqui, alguns pontos aqui atrás. Na hora que eu jogar o tronco vai ficar bem melhor. Então alguns pontos mais em cima, você pode fazer isso nessas aqui, ó. Eu volto aqui e faço nessa. Que aí fica mais natural. Você pode fazer isso aqui também depois que concluir que fica mais fácil aí pra você. Então, por exemplo, aqui eu tenho detalhe, volume e forma e aqui a base lá atrás. Mas acima dessa base, você pode colocar o tronco. Então, por exemplo, vou criar uma nova camada. Vou chamar aqui de tronco. Você pode elaborar aí a ordem das camadas da forma que você desejar, tá? Você pode colocar o tronco até acima. Mas por aqui, facilita se você separar dessa forma. Porque, por exemplo, eu vou colocar um vermelho aqui, bem vivo pra você ver. Quando eu traçar aqui, olha só, observa que essas duas camadas que eu tenho aqui, elas estão acima dela. E ela tá acima daquele verde escuro ali, ó. Então fica mais prático. Caso eu venha fazer galhos aqui atrás, fica interessante porque eles estão acima da camada, né? E eu não preciso ficar preocupando demais com apagar muitos elementos. Então fica mais tranquilo pra eu elaborar esse tronco. Então, por exemplo, posso pegar um tom médio de marrom. O tronco vai ser a mesma coisa. Marrom esverdeado, assim. E aí eu posso fazer aqui essa estrutura. Então eu vou fazer o tronco aqui. Você pode fazer mais grosso. E aí não tem segredo, você pode... Se tiver dúvidas, você busque por referências, tá? Olhe referências. Porém o mais complexo mesmo são a folhagem. Essas folhas aqui é o mais complicado. Você faz alguns galhos aqui. Alguns a gente vai deixar mais escuro, outros mais claros. E mesmo você passando aqui por trás, ó. Como essas folhas... Olha lá, como é que tá ficando. Como essas folhas aqui estão na frente, eles não prejudicam. Os galhos que a gente vai criando aqui, eles não vão prejudicar a composição. Só ilustrativo mesmo, tá? Não vou fazer nada muito complexo, não. Beleza. E aí posteriormente a gente define, da mesma forma que a gente fez as luzes e as sombras aqui na árvore, a gente pode definir as luzes e as sombras no tronco. Então eu posso pegar um tom um pouco mais amarelado, mais clarinho. Aí eu vou separar em camadas também pra não dar problema. Então você pode fazer, inclusive uma dica, você segura com o control e clica na miniatura da sua árvore aqui, ó. Se a sua miniatura não tiver tão grande assim, clica com o botão direito, coloca aqui o large thumbnail pra você visualizar melhor, tá? Então eu cliquei com o control aqui e observa que eu peguei a seleção. Aí eu vou ficar na camada que eu quero fazer as luzes e você pode utilizar também aquele pincel, esses tipos de pincel de iluminação de árvore. Vou dar um zoom aqui e olha só, aí você pode passar aqui em determinados pontos pra ele criar como se fosse a luz do sol passando por entre as folhas, tá? Você pode utilizar isso aqui pra fazer detalhes finais na iluminação da árvore. Só não coloca demais, senão fica exagerado. Agora eu vou colocar as sombras. Então, por exemplo, vou pegar um tom aqui de marrom mais escuro, avermelhado. Eu vou fazer, aqui é luz, ó, luz, aqui meio tom e aqui eu vou fazer sombras. Aí as sombras não tem como, né? As sombras tem que ser, tem que ser manual mesmo. Mas você pode clicar com o control aqui, tira a opacidade do pincel aqui em cima. Aí você pode fazer umas sombras mais escuras, alguns galhos assim. E você respeita também a iluminação original, né? Da árvore ali, de onde tá vindo essa luz. Então, você vai fazer detalhes aí de luz e sombras naturais, né? Eu tô fazendo mais simplificado, mais estilizado. Se tiver dúvidas, como eu mencionei, utilize referências. E sombras de árvores mais anime, elas são um pouco mais blocadas, né? Por exemplo, eu poderia fazer... Nessas luzes aqui, ó, elas menos intensas. Eu vou apagar algumas aqui. E eu vou fazer elas de forma um pouco mais manual, por exemplo. Vou definir uma luz mais intensa aqui. Outra aqui, assim, como se estivesse refletindo um pouco do chão, né? Alguns detalhezinhos assim mesmo. Pouca coisa, um pontinho aqui. Aqui na raiz. Elas são mais chapadas mesmo. E basicamente é nesse caminho, tá? Aí você pode adicionar algumas mais escuras. Fazer aqui nas sombras mesmo. Alguns galhos mais escuros. Você pode adicionando mais detalhes. Se você quiser, você pode vir nessa aqui, ó, que é a base. Olha lá, o 100, tá vendo? Você pode vir nessa aqui, que é a base. E você pode criar uma de sombra aqui. Aí você joga um tom de azul, por exemplo. Só pra fazer um fundo. Joga em alguns pontos. Um azul bem mais escuro, assim, bem saturado. Só pra criar uma profundidade maior, ó. Fica mais legal. Quanto mais camadas você for adicionando aí, mais realista vai ficando, né? Vai ficando mais complexo. Aqui eu vou até apagar, ó. Eu quero deixar um vão ali, pra ficar uma luzinha lá por trás, que fica bonito. Desvazado, assim, ó. Então, é isso, tá? Desenhar árvores aí, mais no estilo anime. Aí você pode. Quanto mais complexo você vai deixar mais detalhes, mais realista vai ficando. E quanto mais abstrato, dependendo aí do pincel que você for utilizando, mais anime vai ficando a sua composição. Vou até fazer um teste aqui, uma brincadeira aqui. Vou fazer um céu de anime aqui. Você vai ver como que já vai dar uma cara aí, bem característica mesmo. No caso, eu até joguei uma imagem mesmo de um céu aqui, ó. E só dei uma forçada nele, pra fazer ele parecer mais, né? Então, isso aí você consegue resolver muito bem e fica com um aspecto bem legal. Então, basicamente é isso, tá? Eu espero que tenha sido útil. Espero que tenha gostado. Não esquece de deixar o joinha e lembrando que os links dos pincéis estão aí na descrição. Os dois primeiros links, você acha muitos pincéis bons. Vários desses pincéis que eu uso, eu disponibilizo pros meus alunos, tá? E vários outros aqui mais realistas. Eu não posso disponibilizar o fornecer, que muitos deles foram comprados, tá? Você acha muito pincel bom no Artstation, no DeviantArt, mas no Artstation é o campeão. Basta você pesquisar por lá. Então, valeu demais. Obrigadão. Sucesso. Não tem nem a ver. Obrigado.